Gente, olha só, uma apreensão de armas na cidade de Jacarezinho. E prestem bem atenção na quantidade de armas que foi encontrada. Dá uma olhada na matéria. No início da manhã desta quarta-feira, dia 5, policiais militares do Serviço Reservado, RPA e Canil do 2º Batalhão, apreenderam grande quantidade de armas durante cumprimento de mandado judicial. A operação aconteceu no bairro Jardim Panorama, em Jacarezinho. Durante a ação, os policiais apreenderam armas de fogo no calibre 36 e 22, armas de pressão, aproximadamente 50 munições, também nos calibres 36 e 22, algumas peças de pressão e de fogo, além de material utilizado na fabricação de munições, como espoletas, pólvora e chumbo. O acusado tem 36 anos e é natural da cidade de Coatiguá.